Nesse vídeo nós vamos tratar do modelo de polarização do MOSFET. Nós sabemos que o MOSFET é um dispositivo que permite que eu controle a corrente que passa entre o dreno e a fonte através da tensão presente entre a fonte e a porta. No entanto, para que esse dispositivo funcione adequadamente é necessário que eu polarize ele com uma fonte entre porta e fonte e outra fonte elétrica entre o dreno e a fonte. Digo que essa tensão é VGS e essa tensão é VDS. Para que o MOSFET possa conduzir corrente entre dreno e fonte, é necessário que a tensão VGS seja maior do que uma certa tensão de linear, ou seja, ele apenas irá conduzir quando o VGS for maior do que VTH. Se este não for o caso, ou seja, se VGS for menor do que VTH, então o MOSFET está em corte. Isso é um modelo de polarização, é muito simples. Ele não terá corrente passando entre dreno e fonte, ou seja, ele é uma chave aberta entre dreno e fonte, assim como uma chave aberta entre a porta e a fonte. Agora, se VGS for maior do que VTH, do que a tensão de linear, então foi formado um canal de elétrons que permite a condução de corrente entre o dreno e a fonte e agora nós temos duas regiões de funcionamento. Se VDS for menor do que VGS menos VTH, então eu estou em triodo. Neste caso, o modelo de polarização fica da seguinte maneira. Lembrando que quando eu aplico uma tensão contínua sobre um capacitor, após ele carregar, não há mais passagem de corrente por esse dispositivo. Por isso, então, que eu modelo a junção porta-fonte como uma chave aberta, porque não haverá passagem de corrente entre porta e fonte, que é a característica principal do MOSFET, o que permite que ele tenha uma maior eficiência energética. Já entre o dreno e a fonte, eu tenho uma corrente D, que é controlada por VDS e por VGS na região de triodo. Eu posso verificar que a corrente D vai ter um comportamento parabólico, ou seja, ela vai crescer de forma parabólica com VDS. Ao chegar no máximo, que é dado quando o VDS é igual VGS menos VTH, eu saio da região de triodo e entro na região de saturação. E aí, meu modelo muda um pouquinho. Vamos ver? Então, no momento que VDS passa a ser igual ou maior do que VGS menos VTH, é o momento que o meu canal estrangula e a variação de corrente passa a praticamente independer da tensão VDS. Nesse momento, então, a corrente fica estabilizada e o meu modelo muda apenas na descrição da corrente, que passa agora a ser... Então, notem, a diferença para a polarização do MOSFET em triodo ou em saturação se dá apenas na forma de cálculo da corrente D. O seu circuito equivalente continua o mesmo. Existe, no entanto, uma situação quando o VDS for muito menor do que VGS menos VTH, onde nós estaremos em triodo, mas num triodo profundo, onde esse comportamento parabólico pode ser aproximado por uma reta. E nessa região, eu posso, então, aproximar o comportamento da conexão DS por um resistor. Então, neste caso, o meu modelo se altera. E eu tenho aqui um resistor chamado de R1, que é dado por... Ou seja, para pequenos valores de VDS, então, eu tenho um modelo usando um resistor cuja resistência é controlada pela tensão VGS. Esse é o caso para algumas aplicações de lógica digital. Vamos fazer um exemplo para fixar isso tudo?